Eiii, tamo de volta com mais Final Fantasy VIII. Galera, eu não farmei. Ahn... Eu só encerrei daquele jeito ontem. Vamos ir direto pra Trabia Garden. Fazer as próximas missões. Ahn... Só que eu vou tá levando a Selfie, né? Trabia era a casa dela, né? Vamos lá. Trabia era o lugar de onde ela veio. Então nada mais justo do que levá-la. Vamos curar aqui. Pronto, topa a vida dela. Simbora. Será que a gente vai demorar pra chegar, mano? O Garden é lento. É bom a gente poder voar, mas olha a demora pra chegar nos lugares. Tomara que tenha uma prainha pra gente subir aqui. Ahnão! Eu vou procurar uma subida aqui. Ah, é. Achei uma prainha bem aqui. Desse lado aqui dá pra subir. Tem uma floresta aqui, cara. Será que tem bicho nível alto nessa floresta aqui? Não vou nem lutar com nada ainda aqui nesse lugar aqui. O Garden é lá pra cima. Eu não vou ficar farmando pra não ficar muito overpower nessa parte aqui, né? Aonde fica o Garden? Pô, eu já passei do Garden, maluco. Aê, deve ser pra cá. Ué, cadê? Ué, o jogo... Cara, esse jogo é muito troll. Aonde é que fica esse Garden, cara? Ah, é ali. Nossa senhora. Trollado pela montanha. Nossa, tá tudo destruído. Trave a Garden, cara. Olha. Esses inimigos são fracos, né? Vamos acabar com eles. Morreu. Fluido misterioso. Isso aí ensina uma habilidade pra... Pra Quistis. Eu já até aprendi. Acho que é uma habilidade de veneno. A gente tá dando bastante dano, não tá? 1.200. É um dano bom. Pelo menos o Squall. É o único do grupo que tem que dar muito dano. O resto, dane-se. Pode dar dano mágico, curar... Que tá de bom tamanho. Apesar de que o Irvine, galera... Vamos vir aqui nas Junctions da Selfie. Habilidades. Mágica, HP e mágica. Ela é maga. Eu não vou usar ela pra outra coisa que não magia. Talvez cura. Mas magia é melhor. O Irvine é o único que eu talvez use pra dano. Sendo muito sincero. Eu acho que o Irvine... Ele é o... O melhor personagem pra gente causar dano. De todos os outros personagens. Por causa da arma dele. Ele dá mais dano. Ele dá um dano bom. E o especial dele também é... Privilegiado por... É... Dano também, né? As munições e o dano dele influenciam. Sobe no muro! Ah... Um acerto direto. Caramba, mano. O míssil bateu em cheio aqui, né? Ah... Isso só pode ser ruim. Eu vou entrar. Cuidado. Uai, vai com ela, porra. Vai com a menina. Não deixa ela ir sozinha, não. Esqual. Tá todo mundo aqui? Hum... Eu pensei que Selfie estivesse com você. Hum... A gente não tá perdendo alguém. Selfie? Ela foi na frente. Hum... A gente não tá esquecendo alguém no caso, né? Eu me imagino se tem algum monstro aqui perto. Vamos, Squal. Vamos atrás dela. Olha, se tivesse que ter algum monstro aqui, ele morreu pro míssil, né? Hum... Então é aqui que Selfie cresceu. Tenho certeza que ela queria vir mais cedo. Hum... Pra te dizer a verdade, eu fiquei chocado quando eu vi o Balambi ocupado. Eu acho que eu entendo como ela se sente agora. Em pensar que Balambi Garden quase acabou assim. Graças a Deus que nós fomos capazes de evitar o míssil. Eu pensei que a gente tivesse salvo o Trabia Garden. Mas a gente só salvou o Balambi. Caramba, mano. Tundaga. Quem é essa menina aí? Amiga da Selfie. Então, tá procurando a Selfie? Hum... Sim. Tenho cuidado dela, né? Eu tenho cuidado da Selfie. Ela tem sido de grande ajuda. Ah... Ela ficou feliz. Hum... Qual o problema? Hum... Squal não fala essas coisas. Ah, que seja. A gente foi gentil com ela. Hum... Tinha que ter uma quadra de basquete ali atrás. Me espera lá, ok? Hum... Eu quero falar com a minha amiga aqui. Beleza. Ela tem uns amigos. Tem algo pra cá? Nossa, sempre tem um cara assim... Com essa bandana na cabeça. Nós carregamos os feridos... Pro carro. Eu... Não, eu não tô machucado. Eu só tô... Eu só tô doente. Eu tô exausto de ficar cuidando de todo mundo. Coitado dele. E você? Ah... Aquele Tom Berry King. Pegue isso. Tome isso. Ah, sumam. Ah... Como assim? Tom Berry... O quê? Tom Berry King? Tem um Tom Berry King nesse lugar aqui? Ô, moleque. Fala comigo, porra. Ninguém quer falar comigo. Aquela bola foi lá pra baixo. Era a última bola. Não. Cara, isso aqui é um míssel. Ih... Eu queria que... A faculdade fosse um pouco mais... Dependada. Como assim? Ah, o que eles esperam do comitê de estudantes? Faça nessas condições. Ah, pode crer. Ela queria uma ajuda do pessoal de cima, né? Mas ninguém ajudou. Ah... Temos que remover esse míssel assim que possível. Não tem ameaça de uma explosão, mas... Ele pode esmagar alguém. Caso ele tombe pro lado. Caramba, a Trabia Garden tá tudo destruído, mano. Não! Eu não queria vir pra cá agora, não. Eu queria explorar o outro lado. Vamos sair assim que a selfie voltar. Vamos esperar até lá. Não parece que o inimigo invadiu esse Garden. Será que eles estão a caminho? Cadê a feiticeira? Temos que encontrá-la. Deixa eu vou... Eita! Uma bola. Desculpe fazê-la esperar. Obrigado a todos por virem até aqui. Todos vocês. Animada, é? Obrigada. Me leve com você quando lutar com a feiticeira, ok? Tá bom. Eu quero me vingar. Nós temos que lutar. Não tem outro jeito. Sabe, não dá pra evitar derramamento de sangue? Yo, mas o quê? O que vocês estão falando aí do nada? Talvez alguém muito esperto possa vir com uma ideia de que a gente não tenha que lutar mais. De onde você tá tirando isso? Se alguém vier com uma ideia dessa, seria ótimo. Mas ninguém vai fazer nada. Tá todo mundo com medo. Apreensivo. Tudo que eles fazem é reclamar. Eles só fingem que estão pensando. Eles criticam os outros, mas no fim eles não podem fazer nada também. Rinoa, por que tudo isso? Do nada? O que você espera de mim? Eu cresci num Garden, sou um Seed. Você entende? Squall? Você tem que falar o que você tá pensando, senão ninguém vai entender. É verdade, né? Você faz parte do movimento de resistência em Timber, não foi? Diferente dos outros que a gente já conversou, você pegou suas armas e lutou. E agora você tá dizendo isso? O que aconteceu com você? Eu acho... Acho que eu tô assustada. De vez em quando, quando eu tô com vocês, eu sinto que somos iguais, entendem? Mas quando as batalhas começam é diferente. Todo mundo é muito melhor do que eu. E eu fico pra trás. Eu tento acompanhar, mas não adianta. O quão longe todo mundo vai? Eu não consigo ouvir ninguém. Assim que eu consigo alcançar, eu entendo. Tá todo mundo... Eu imagino, tá todo mundo bem? Eles vão me receber de braços abertos? Tá todo mundo ok? Será que vamos voltar pra casa juntos? Quando eu começo a pensar assim... Eu entendo, Rinoa. Alguém pode não estar lá. Alguém que você ama pode desaparecer diante dos seus olhos. É difícil quando você vive sua vida pensando assim. Mas é por isso que eu luto. Ó. Quando eu era um garoto, eu tinha 4 anos, mais ou menos. Eu estava em um orfanato. Muitas crianças, todas sem pai. Foi bem no fim da guerra da feiticeira. Então, não tinha como fazer nada. De qualquer maneira, esse lugar era onde eu estava. E de todas as crianças, tinha uma muito especial pra mim. Irvi? Vão brincar? Eu realmente gostava daquela garota. E me fazia feliz falar com ela. Seth? O que que a gente vai brincar? Guerra? Caramba! Muito bom! Que orfanato era? Uma casa de pedra? Ah, você adivinhou? Uma casa velha feita de pedra, perto do oceano. Ih! Maluco! Você adivinhou? Eu sabia assim que a gente se conheceu. Ei, por que não falou pra gente? Caramba, eles são do mesmo orfanato. Por que vocês duas pareciam ter esquecido? Ah lá, mano! Irvine, Quistis e Selfie do mesmo orfanato. Era meio chato que eu era o único que lembrava. A pequena Selfie. Sefie. E a chefa dela, a pequena Quistis. Isso era tão estranho. Ah lá, mano! A Quistis pequenininha. Ah, ah! Quem é esse moleque? Não, 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 não. É o Zell. Ei, vocês se lembram dos fogos de ativar os fogos de artifício? Aquele era... Não, ah lá, o Irvine, mano, por aqui. Que isso, velho? As crianças no mesmo orfanato. O Squall também? O Squall não, né? O Squall tem família, não tem? Ele tem as lembranças da irmã dele, não tem? Caramba, velho. Todo mundo do mesmo orfanato. Pra onde é que eu vou aqui? Meu, esse era o Squall. Matwin. Irmã, a irmã não está aqui. Aonde está a irmã? Maluco, esse era o Squall, galera. Esse menininho ali de camisa marrom. Camisa laranja. Nossa, marrom foi ótimo. Vamos atrás dele. É Irmã Ele. Pra onde é que eu vou? Não é pra cá, não. É pra porta. Esse orfanato tem colunas gregas. Bem bonito. Caramba, mano. Todo mundo é do mesmo orfanato? Squall? Menos a Rinoa, né? A Rinoa tem pai. Irmã, pra onde você foi? Não gosta mais de mim? Que visão triste. Visão vergonhosa. É, o Squall tem vergonha de ter sido uma criança chorona, né? Cara, o Squall é um personagem tão bom. Ele é melhor do que o Cloud. O Cloud tem a mente toda destruída. Ele é incapaz de ser um personagem... Opa, eu tô aqui de novo. Ele é incapaz de ser bem trabalhado no começo. O Squall tá sendo muito bem trabalhado. Irmã, pra onde você... Ah, mesma coisa. Vamos lá pra baixo. Na real, todos os personagens de Final Fantasy VIII, eles são bem trabalhados, né? Acho que a Quistis é a menos trabalhada de todas, por enquanto. Que tal isso? Sim. O Oceano. O Farol. Nós ativamos os focos de artifício. Ah lá, as criancinhas. E o... Ó o Zéu chegando. Ah, mas o Squall não tá com eles. As crianças não devem brincar com o foco de artifício. Pera, o Squall tá com eles? Eu tô dizendo. Eu vou... Eu vou falar. Eu tô falando pra você. Ivane... Quem é aquele moleque ali? Zéu chorão. Volte pra cama. Se eu me lembro bem disso, significa que eu tava aqui também? Todos nós nos metemos em problema. E os meus pais no Balambi? Pera, o Zéu tinha pai e mãe, não tinha? Os Dinktis no Balambi devem ter adotado você. Ah, é verdade, né? Sim, provavelmente foi isso. Eu estava aqui. E o cara, para com isso, Matwin. Ajuda. Quem é Matwin? Quem é esse moleque aí? Zéu chorão. Bebê chorão. Quem é aquele ali? Nananananana. Para de mexer. É o Cypher. Não acredito nisso. Para de mexer comigo, Cypher. Oh, cara. É o Cypher, velho. Cypher, meu. Ah, que inimigo. Wow, ele tava aqui também. O Zéu e o Cypher eram rivais desde criancinha. Bom. Caralho, o Cypher tava aqui. Cypher, Cypher. Sempre o Cypher. Zéu sempre chorando e gritando. Desculpa, eu não me lembro de você. Caramba, Squall. Bocuzão. Quizzes, eu acho que você teve dificuldade para lidar com isso. Selfies, sempre cheia de energia. Maluco. Caralho, eram do mesmo orfanato dele. Cypher tava aqui também. Exceto por Rinoa. Todos nós távamos aqui, exceto Rinoa. Ei, significa que... Sim. Eu tava aqui também. Ah, então era esse o lugar. O Squall tava no orfanato. Irmã. Eu sempre ficava esperando ela voltar. Eu tô sozinho. Mas eu tô fazendo o meu melhor. Eu ficarei bem sem você, irmã. Eu serei capaz de cuidar de mim mesmo. Eu não me saí tão bem assim. Irmã Elenor. Helena, no caso. Elenor. Então, Elenor era a irmã dele. Ela era um pouco mais velha que a gente. Chamávamos ela de Cis. De irmã. De mana, no caso, né? Quist, Zell, Selfie, Irvine, Cypher. Elone e eu. Sim. Eu não tenho certeza... Do significado... Por trás. Mas... Estávamos todos juntos. Definitivamente. Quer dizer... Irmã... Ela é Elone? Ela é aquela que vai nos levar... Que leva de volta... É a que fica nos levando pra época do Laguna. Ela disse que queria mudar o passado. Eu não sei por quê. Só pode haver uma razão pra isso. Ela não deve estar feliz com o presente. Se esse é o caso, eu definitivamente vou ajudá-la. Ela é parte da gangue do nosso orfanato. Você nem se lembra dela. Ei, Selfie. Você também não. Meu irmão. Então, irmã Elone, né? Todo mundo gostava dela. Mas vocês qual? Você ficava com ela pra você. Você tem memória boa, cara. Isso é realmente estranho. Eu não acho que eu fui adotado. Por causa do jeito que eu sou. Provavelmente o mesmo pro Cypher também. Vocês devem ter estado no... Vocês devem ter ido pro Garden com 5 anos. Mesmo assim... Ele nunca mencionou nada sobre crescer num orfanato. E nada sobre ter cruzado a minha mente e de eu ter visto ele também. Não acha isso estranho? Isso é estranho. No meu caso, eu tive várias e tive muita diversão em Trábia. É provavelmente o motivo pelo qual eu esqueci da minha infância. É o que eu acho. Mas eu não sei o que aconteceu com vocês. É estranho que vocês tenham esquecido. Eu me lembro... Ah, eu me lembro agora. As coisas não funcionaram muito bem na minha nova casa. Então eu vim para o Garden com 10 anos. Foi quando eu vi o Cypher e o Squall pela primeira vez. Cypher e Squall estavam sempre brigando. Sim, Quisse costumava nos separar. Sim, é verdade. Caralho, memória. Cypher era uma criança que sempre queria ser o centro das atenções. Mas Squall sempre costumava ignorar ele. Mas eventualmente eles acabavam brigando. Squall sempre saía. Saía bem. Mas sempre aceitava o desafio. Ele devia só ter ignorado ele. Mas Squall... Quase em lágrimas diria. Eu tenho que fazer o meu melhor para mim mesmo. Ou eu não vou ser capaz de ver a minha irmã. Eu acho que... Eu estava tentando... Eu estava tentando pegar a mana. Quer dizer, Elone. O lugar dela. Ah, por isso que a Quisse é a irmã mais velha, né? Tipo... Eu tentei, mas sem chance. Mesmo depois de me tornar uma instrutora, eu não pude parar de pensar sobre Squall. Eu pensei que estava apaixonada. Eu tive que esconder meus sentimentos porque eu era instrutora. Mas eu percebi que não era isso. Era um sentimento de infância. Como uma irmã mais velha. Ah, bem. Ah lá, mano. Tadinha. Eu... Eu... Eu entendi o amor errado. Na verdade... Eu tinha desistido quando o Rino apareceu. Ei. Deve ser o mesmo para o Cypher. Eu tenho certeza que o Cypher esqueceu a infância também. Mas quando ele viu o Squall, os sentimentos dele começam a fervilhar. E... É por isso que ele sempre brigava com o Squall. Por que que a gente esqueceu? Por que que a gente esqueceu? Por que que a gente esqueceu? Nós crescemos juntos como crianças. Como isso é possível? Que tal isso? O preço que pagamos por usar os Guardian Forces. Os Guardian Forces nos dão poder. Mas eles fazem... Ah, eles ocupam espaço no nosso cérebro. Então tá dizendo que a área onde as memórias ficam... Ah... Não. Isso é só um rumor. Que críticos dos Guardian Forces ficam espalhando por aí. Então, se a gente continuar dependendo deles, não vamos ser capazes de se lembrar de muita coisa? Não tem como o Cid permitir tal coisa perigosa. Então como que eu me lembro enquanto todo mundo esqueceu? Bom... No meu caso, eu não tinha feito nenhum adjuntion até mais cedo. É por isso que eu me lembro muito mais do que vocês. Caramba! E você, Selfie? Sua primeira experiência foi quando você veio pro Balamb, não foi? Sim. Ih, maluco. Nós desistimos das nossas memórias pra conseguir poder. Ô, caralho. É por causa dos Guardian Forces que esquecemos. É por isso que outras pessoas não usam eles. É, faz sentido. Tem algumas coisas que é melhor não lembrar. Especialmente quando sua vida envolve batalha. Eu tenho uma confissão a fazer. Ih, lá vem. Quando eu tinha 12, eu fui pra uma sessão de treino lá fora... É, do lado de fora. Eu encontrei um Guardian Force dentro de um monstro que eu derrotei. Eu me juntei com ele por um tempo, então eu experienciei também. Mas isso é muito estranho. Não consigo me lembrar o nome dele. Deve ser culpa dele. O que devemos fazer? O que devemos fazer? Nada. Como assim nada, Squall? Então o que você quer fazer? Quer parar de usar eles agora? Enquanto a gente continua lutando, a gente depende do poder deles. Se tem um preço que eu tenho que pagar por isso, eu pago. Ei, eu sei! Vamos manter um diário. Desse jeito, nós sempre teremos algo pra lembrar. Você tem certeza que é isso que você quer? Talvez. Talvez seja pro melhor. Eu não me importo se eu vou esquecer da minha infância. Quando o Cypher implicava comigo. O que é importante é que eu tenho poder pra proteger meus pais e o Balambi. Eles me adotaram. Eu não vou deixar esse poder ir embora. Ei. Vocês todos se lembram da Matrona? Ela sempre estava usando preto. Vestida em preto. Ela é... Ah lá, a mãe deles. Quer dizer, a dona do alfanato. Muito gentil. Tinha cabelo preto e longo. Sim. Eu admirava ela. Eu vejo uma semelhança. A Matrona. Ela parece... Elas parecem... Pera. Eu acabei de lembrar do rosto dela e... Parece com... Não. Não é possível. O nome dela é Edeia Kramer. Caralho. É a feiticeira. A Matrona é a feiticeira Edeia? Maluco. Por que ela? Por que? Tá se imaginando por que a Matrona gostaria de tomar um país e tacar mísseis ali? Em tudo quanto é lugar? Nesse ponto, provavelmente não compreenderia se falássemos sobre... Você tem razão. Me escutem. Cid e Garden. É tudo ideia dela, não é? Eu não sou um Cid, mas eu compartilho do mesmo sentimento que vocês. Cids devem lutar contra a feiticeira, certo? Isso é estranho. Tá certo. Foi quando eu fui torturado pelo Cypher. Ele queria saber o que Cid significava. A Matrona deve saber. Mas ela é a feiticeira. Não tem como negar. O que tudo isso significa? Squall, tá ouvindo? Então... Era isso que eu queria dizer. Deixe-me ver. Ah, é claro. Eu entendo o que Rinoa tava dizendo. Eu entendo, mas eu ainda quero lutar. Eu quero me manter fiel a tudo que eu... A tudo que eu defendo. Eu sei que é o mesmo pra todo mundo. É por isso que eu pensei que fosse o melhor... Que todos soubéssemos que teríamos que enfrentar a Matrona. Ou a mãe. Acho que Matrona fica estranho, né? Acho que mãe seria o correto. Vocês todos já ouviram isso antes. Como a vida tem infinitas possibilidades. Eu não acredito nisso nem um pouco. Não tiveram muitos caminhos pra mim escolher. De vez em quando só tinha um. Das infinitas possibilidades... Das limitadas possibilidades que eu enfrentei... As escolhas que eu fiz me trouxeram aqui. É por isso que eu valorizo o caminho que eu escolho. Eu tinha que me manter fiel ao caminho que tinha que ser pego. Eu sei que nosso oponente é a mãe. Com quem todos nós amamos. Podemos perder tudo... Por causa dos Guardian Forces. Mas eu não me importo. Não é como se eu tivesse viajado aqui... Nas marés do destino. Eu estou aqui porque eu escolhi. E mais importante... Todos crescemos juntos. Mas dadas as circunstâncias... Fomos separados. Quando eu era criança... Vocês não podiam sair sozinhos. Quando criança... Vocês não podiam sair sozinhos. Não tinham outros caminhos pra pegar. E a gente só chorava. Mas... De alguma maneira estamos juntos de novo. Igual nos velhos tempos. Isso é... E muita coisa mudou. Não somos mais crianças. Somos fortes. O suficiente pra cuidar de nós mesmos. Fazer nossas próprias decisões. Vamos confrontar uma grande decisão agora. A gente luta com a mãe ou não. Eu digo que devemos lutar. Ir para um bem comum. Pelo menos isso. Isso nos mantém juntos mais um pouco. Sim, vamos fazer isso. Não dá pra fugir dela pelo resto de nossas vidas. Isso é tão chato. Eu não acredito que temos que lutar com ela. Eu sei. Mas Zé tem razão. Não dá pra fugir dela pra sempre. Rinoa... A decisão é sua. Nós vamos lutar. Acho que é a única maneira de continuar com nossas vidas. Se isso faz algum sentido... Venha conosco. Eu tenho certeza que é o que todo mundo quer. Olha. Olha. Tá nevando. Um presente das fadas. Ok. E eu... Quer dar uma olhada no orfanato da ideia? Eu me imagino como ele deve ser agora. Talvez a gente ache uma pista lá. Pista? Quer dizer, por que que ela virou o que ela virou? Provavelmente deve ter a ver com o que aconteceu no passado. Mas o passado ficou no passado. Acabou. Independente da verdade que encontrarmos... Não vai mudar o presente. Mas... Eu quero ver também. Eu não sei o que vamos encontrar. Mas vamos para a casa dela. Maluco? Acabou que eu não explorei esse lugar aqui. Tinha outro lugar pra gente olhar. Acho que é isso. Vamos lutar. Vocês não têm medo. Desses temidos? Eu não acho que isso tá certo. Se pensar com cuidado, você fica perdido. Acho que é o que todo mundo tem medo. Eu queria que não... Eu deseja... Eu desejo... Eu desejaria que não precisássemos lutar também. Por isso que os personagens têm uma barreira, né? Psicológica. Tipo... É por isso que eles não queriam lutar. Por causa... Disso. Deixa eu sair daqui. Vou entrar de novo no Trabia Garden. É porque... Dentro da mente deles... Eles sabiam que a E.D. era mãe. Por isso que eles não queriam lutar, cara. Faz sentido, né? Por isso que tem tanta indecisão na cabeça do Squall. Selfie voltou. Selfie tá cheia de energia. O dia que os mísseis atacaram... Eu e ela ficamos próximos da sala. Chame de virada do destino ou o que quer que seja. Estamos juntos desde então. Olha lá os namoradinhos. O casal mísseis. O casal bomba. Se vamos repavimentar essa rua, precisamos de muita coisa. Acho que o pai de alguém é envolvido nesse tipo de trabalho. Caramba. Os alunos não estavam andando por aí. Por favor, doe fundos para a Trabia Garden. Doar fundos? Trabia Garden caiu em ruínas. Vamos dar um dinheirinho para ela. Toma aí. Boa sorte, querida. Pronto. Para você. Espera um minuto. Você não é de Trabia, não é? Ah, não posso pegar esse dinheiro. Por favor, pegue de volta. Como assim? Uai. Me deu de volta o dinheiro. Por quê? Selfie. Vamos para aquela loja de café. Comer x-cake de novo. Caramba. Tem um cara aqui, ó. Jovem rapaz, qual o seu nome e número? Você já fez alguma coisa boa para a sua academia? Bons feitos ajudam a reconstruir esse lugar. Por exemplo, você já doou para o fundo? Eu te dou um A. Eu tentei doar, a mulher não aceitou? Rapaz, um cemitério cheio de jaqueta dos alunos. Minha namorada e eu costumavam nos encontrar aqui toda hora. Dias como esse, quando está muito frio, eu costumava dar para ela a minha jaqueta. Tadinho, mano. A namorada dele está morta. Isso é uma Timber Maniacs no pé aqui? Eu sabia. Você encontrou uma Timber Maniacs. Caramba, doido. Esse é o cemitério dos alunos. Porra, que episódio, cara. Cheio de emoções esse episódio aqui. Tem uma K-47 aqui no cemitério. A faca perfeita para o combate. Ah, eles querem doações do corpo docente, né? Rapaz, Trabia Garden está toda destruída. Vai ser difícil reconstruir esse lugar aqui. Por que esses alunos não vão para o Balambi? Por que o Balambi Garden não pega os alunos daqui e coloca lá em cima? Caramba, nunca tinha vindo aqui. Vocês são amigos da Selfie? Eu realmente gosto da Selfie. Eu gosto. Selfie é a rainha de encontrar passagens secretas. Olha, eu encontrei um livro velho embaixo desse entulho. Ele fala sobre o tesouro secreto. Tipo, tem que ir para a estátua da Gargol. Ih, tem um tesouro secreto aqui. Tem que fazer o melhor para calcular a comida. Nossa, o pessoal está muito necessitado aqui, mano. E aí, pessoal do computador? Ei, quem são vocês? Nós somos o esquadrão técnico de Trabia. Nós somos divididos em diferentes esquadrões para utilizar nossas especialidades. Ah, o computador deles está ruim. É óbvio, né? Ah lá. Oh, funcionou. Oh, acho que sim. Aviso. Tem algum problema no banco de dados. Ah lá. Ah, não. Deu defeito, maluco. Parece que apareceu a Selfie, ele não apareceu? Deixa comigo, eu vou fazer funcionar. Vamos lá. A menina falou que perto da estátua da Gargola tinha um tesouro, né? Quantos passos da estátua da Gargola? Vamos ver se tem algum tesouro lá. Primeiro vamos salvar, né? Esse episódio foi bom demais, cara. Rapaz, não teve luta, mas definitivamente foi importante. Vamos ver aqui. Ela falou que na estátua da Gargola tem algum tesouro. Essa é a estátua da Gargola, não é? Eu acho que é só... É só Fic, né? Não vai ter um tesouro aqui. Não, não vai ter tesouro aqui, não. Ah, bom. Vou só abasar daqui, mano. Fizemos o que tinha que ser feito aqui em Trábia Garden. Opa, peraí. Peraí. Tem uma parada no chão aqui. Não tem um negócio no chão aqui? Mano, tem um íter no chão ali, amarelinho. Olha a impressão minha. Olha aqui. Olha lá, o Apple Monthly. Caramba. Será que era isso que a menina falou? Vamos ler. É junho? Betrayal, Turtle Shell, Dragon Skin, Fury Fragment, Steel Orb, Shark, Spike. Não, esse daqui é outra. Acho que é essa daqui, ó. Não, não é essa, não. Vamos dar... Pronto. Vamos ver qual que é. Ah, é a gosto. Maluco! Olha essa espada. Faca do chefe, fragmento de estrela. Tá, porra. Adamantina, Dragon Skin, Fury, Cockatrice Pinion, Mesmerize Blade. Isso aqui é fácil de pegar. Só o Shark, Spike, que eu não sei onde pega. Malboro, Tentacle, Shark... Maluco! Essa revista é do cacete. Mas só tem arma pra... Pro Squall, pro Zell, pra Rinoa e pra Quistis. Beleza. Mas a gente ganhou... Mas peraí, tem um livro aqui, peraí. Peraí, jogo troll. Combat King 002. Ah, esse aqui eu já li. É o Meteor Strike. Baixo C, cima C. Ok. Vamos vazar daqui. Ó, o cara voltou da patrulha, ó. Gostei de ter conhecido sobre a história dos personagens, cara. Isso foi muito bom. É... Aquela porradaria pra encerrar. Deixa eu ver um negócio. Rezuna. Eu não testei a Pandemona ainda, né, galera? Vamos testar a Pandemona. Nossa, eu tenho tanto fira. Não, eu castei. Era só pra sumonar. Era só pra pegar. Nossa, Squall não dá dano mágico nenhum, tadinha. Ah, vamos catar a Rezuna. Eu juro que Pandemona é um sumon que eu... Que eu já peguei em algum Final Fantasy, só que eu não tô me lembrando. Eu posso tá confundindo o Pandemona com algum outro sumon do vento. Pode ser o Pandemona. Caramba. Ah, não, velho. Eu perdi todo o meu dano. Matei os dois, mas perdi todo o meu dano, cara. Ah, o bicho não morreu, não. Vai morrer agora. Ou ele é muito forte. Ou ele, sei lá que gênero esse bicho tem. É forte pra caramba esse bicho. Eu errei todo o meu dano. Dei 1600 de dano. Cara, eu vou encerrar por aqui, galera. No próximo episódio, eu provavelmente vou estar com algumas armas já farmadas, tá? Pelo menos pra... Pra Selfie, pra Quistis e pro Zell, que são mais fracos. E vejo vocês no próximo episódio. Nós liberamos no mapa... O vilã... Cadê a casa da feiticeira? Palambi... Uai, onde é que fica a casa da feiticeira, hein? Que a gente tem que achar. Bom, eu vejo vocês no próximo vídeo. Fui!